Eu sei que fiz tudo errado Eu gritei com você, te puxei pelo braço E outro dia escondido eu segui os seus passos Por que, off-samba? Porque eu morro disso, eu não me sou passado E é por isso que eu perco a cabeça contínua Mas eu juro mudar não termina comigo Não, não, isso aí Então eu tô muito arrependido Vou sair de casa, se liga na ideia, olha só Eu errei, e mesmo sem motivos eu desconfiei Por causa de ciúme, várias vezes eu briguei, arrumei confusão A gente tá ao passo da separação Mas é melhor você se acalmar Porque vai ser pior se a gente terminar Deixa de orgulho, vamos conversar Deixa o coração falar Tudo que eu fiz com você Jura, eu não vou mais fazer